Eu teria adorado voltar e apreciar o Brainiac se ferrando, mas eu tive de correr pra casa. Eu não sabia se o Connor havia escapado ileso da invasão. Afinal, eu nem precisava me preocupar. O estresse devido ao ataque do Brainiac ativou o metagênio do meu filho. E se existe algo que você não quer encarar, isso é uma criança de três anos assustada, irritada e com superpoderes. Claro, adoro saber que o Connor puxou de mim. Mas criá-lo acabou de ficar ainda mais complicado. Só estou feliz por ter pessoas que possam ajudar a mim e ao Ollie a lidar com tudo isso.